Vou começar esse vídeo aqui de máscara para convidar você para assistir o vídeo que eu falei a respeito de mídia tradicional e mídia alternativa. Muita gente se utiliza de uma máscara, falando para você seguidor que está preocupado com o desenvolvimento do futebol brasileiro, quando no fundo, no fundo, só está preocupado com a própria camisa. E sim, pode machucar, pode irritar muitos haters, mas esse não é o meu caso. Quando eu venho aqui e falo de arbitragem, por isso que eu criei um segundo canal, porque muitas vezes eu defendi outras equipes aqui, o próprio torcedor palmeirense não gostou quando eu defendi outras equipes aqui, porque talvez alguns, uma minoria da torcida do Palmeiras, não quer que eu defenda outras equipes, quer que eu defenda somente a sociedade esportiva Palmeiras. E não é o meu intuito como cidadão. Inclusive o Palmeiras não me dá a oportunidade de ser beneficiado, e eu vim aqui mostrar um pouco do meu caráter. Apesar de ter vários nos comentários do vídeo anterior, falando que eu sou um hipócrita, que eu só venho falar de arbitragem porque estou com medo que o Flamengo ganhe títulos. Não, não. Volto a colocar a máscara porque quem tem medo é um cara que defende os ideais do Flamengo aqui no YouTube, que inclusive era um cara que era somente da televisão, mas o desespero por influência fez com que ele criasse um canal aqui, e travestido de torcedor flamenguista começou a criar conteúdos de futebol e se finge preocupado com o desenvolvimento do futebol. Ele se chama Mauro César, é ele mesmo. O Mauro César está desesperado para provar uma verdade, na qual ele não precisaria estar desesperado. Como jornalista, ele tem que ir em busca da verdade. E se você conhece algum comunicador que se diz imparcial, esse cara é mentiroso. Não existe no jornalismo a tal da questão imparcial. Não existe. O cara que fala para você que não tem partido, que não tem lado, ele é um hipócrita e mentiroso. Porque ele tem lado, ele veste uma camisa assim e ele tem partido. O Mauro César, ele deveria estar preocupado, não com a reclamação do presidente do Palmeiras, mas sim nessa tal regra bizonha da mão na bola, que foi o que a gente falou no vídeo anterior. Colocamos, inclusive, na descrição o conjunto de regras da FIFA, e parece que agora o caso vai até a FIFA, mas a gente sabe que quando a gente fala de CBF e FIFA, você consegue nivelar por baixo essas duas entidades. Até por conta do histórico de corrupção envolvendo a FIFA, envolvendo a CBF e, obviamente, o futebol num todo. Então, o que o Mauro César, o senhor Maurinho, deveria estar preocupado é com o desenvolvimento do futebol, a melhoria do futebol. Quando a gente vem aqui vestido de camisa do Palmeiras, um canal do Palmeiras, e reclamar aquilo que aconteceu no jogo do Palmeiras, é porque, em grande maioria, eu vejo Palmeiras. Hoje eu vou assistir Boca e River e vou estar analisando no segundo canal. Lembrando que o link está aí na descrição para quem quiser assistir. E hoje, obviamente, se acontecer algo parecido no jogo do River e Boca, eu vou comentar. Eu não vou ter bandeira para defender. Eu vou defender o Boca ou o River, se acontecer. E no jogo do Flamengo, eu torço, só por conta daqueles torcedores que apareceram aqui, para o Grêmio fazer um golzinho irregular. Ou um golzinho que dê margem, para eles sentirem na pele como que é perder, ou, de certa forma, ser... Não digo... O Palmeiras tem suas culpas, mas prejudicado por arbitragem. Porque vocês só sentem o que é isso quando sentem na pele. Infelizmente, o histórico mostra que alguns torcedores sentem mais, flamenguista e corintiano sentem menos. Então, é por isso que vocês atribuem tudo ao choro. Porque vocês não estão acostumados a sentir o que outros torcedores sentem. Vai falar para um torcedor de clube pequeno o que é ser beneficiado pela arbitragem no Brasil. Vai falar para um torcedor de clube pequeno que o time dele foi beneficiado por uma arbitragem caseira. Ele não sabe o que é isso. Ele não sabe o que é isso. Só que, infelizmente, os bastidores do Palmeiras, que foi algo muito conversado entre palmeirenses nos grupos na qual eu participo, ele é fraco. O Palmeiras é um clube gigante de bastidor fraco. E eu me divido na questão ética e moral se eu devo apoiar essa decisão do clube em não atuar em bastidor, ou se eu devo questionar. Porque tem parte da torcida que acredita e defende que o Palmeiras tinha que ser mais forte em bastidor. Sabe o que é ser mais forte em bastidor? É praticamente fazer o que o Palmeiras fez em algumas ocasiões, quando tem uma festa, por exemplo, centenária do clube, ou quando tem uma festa de aniversário do clube, convidar pessoas ligadas à CBF, presidente de clube rival, entre outras coisas. Isso é atuar nos bastidores. Há quem defenda, há quem não defenda. O Palmeiras da Parmalat, inclusive, fazia muito isso. Ninguém falava mal do Palmeiras da Parmalat. Rúmel, Parmalat. Ninguém falava mal desse Palmeiras, né? O Palmeiras, ele não era perseguido da maneira com que é, porque ele era um clube atuante em bastidor. Fernando, quer dizer então que a Libertadores de 99 só foi porque o Palmeiras tinha um bastidor forte? Não, não falei isso. Falei que, na época da Parmalat, antes dos anos 2000, o Palmeiras era muito mais forte em bastidor. Era um show de transmissão da Globo pra ver Palmeiras. Hoje é um show de horrores quando você vê Palmeiras pela Globo. Dá medo. Dá medo de ver os comentários dos comentaristas, dos jornalistas, dos narradores, entre outros profissionais do meio de comunicação. Venho aqui, né? Igual o Luxemburgo. Lógico que eu não vou propor nenhum desafio ao Mauro César em debater, porque é um sujeito que já admitiu que não jogou bola. Vai ser difícil ele entender realmente que aquele lance do William não foi um lance proposital. porque ele não jogou bola. Então poucas vezes ele recebeu uma carga de um zagueiro pra dar com o nariz no chão, como eu falei, né? Que o nariz dele chega antes do corpo. Muito antes, inclusive. Então ele não vai entender. Só que eu venho aqui questionar, não só Mauro César, entre outros comunicadores, se essa regra, ela é ou não é bizarra da mão. Porque, até onde eu sei, a queda de um jogador e o movimento de se apoiar com o braço ou com a mão, ele é natural do corpo. E a regra da FIFA, que foi do último vídeo, ela é bem clara quanto a isso. Mas esses profissionais, eles não são diferentes dos canais de clube. Eles vestem por trás da camisa, por trás da roupa, o destintivo ou o escudo de uma equipe. Seja o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo. E a gente não tem que, quando vai conversar a respeito de assuntos do futebol, colocar o clube em questão. A gente tem que colocar o futebol. Para você que me acompanha aqui, provavelmente, antes de você ser palmeirense, você chutou uma bola. Ou seja, o que te levou a ser palmeirense, em primeiro lugar, é sempre o futebol. Em segundo lugar, um jogador, teu pai, tua mãe, família, alguém. Porque você é um sujeito, quando nasce, influenciável pelo meio. Algo fez você virar palmeirense. Algo fez você virar corintiano. Certo? Então a gente não pode deixar que destrua ou destruam o futebol brasileiro. A regra tem que ser para todos. Nesse mesmo jogo, contra o Internacional, teve um toque de mão, que eu nem vim reclamar. Por que eu não vim reclamar? Porque eu acho que não foi pênalti. Quando o jogador senta uma porrada e o cara não tem como tirar a mão, isso tinha que ser extinto do futebol. Então, daqui a pouco, não vai se treinar mais cruzamento para o Nidário, vai se treinar cruzamento na mão do adversário. E tem babaca que não chutou uma bola que aplaude isso. Por isso que eu falei, a CBF, ela pega o conjunto de regras da FIFA, modifica e os idiotas que falam que somos chorões, aplaude. Só que depois chora, como disse o próprio Mano Menezes, quando acontece com eles. Uma semana atrás, os torcedores do Internacional choravam com a expulsão do Guerreiro. Uma semana depois, alguns, não a maioria e não uma totalidade, comemoram porque não perdeu o jogo para o Palmeiras. Na Copa do Brasil, que eu falei, e vai acabar a minha bateria. Parte 2 amanhã. Um abraço.